Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Neste momento estamos aqui no servidor e hoje estamos de mudança, cara. Estamos de mudança, infelizmente uma coisa inusitada aconteceu. O Hankook expulsou a gente da tribo dele. Ele falou, vai pra lá, bando de vagabundo, aqui ó. Tá só com os bichos aqui, cara. Ó, entrei barulhinho aqui e ele falou, sai daqui. E ainda ó, tá... Tá vindo de gigante ainda pra garantir que nós não vamos voltar mesmo. Olha lá, tá vindo de gigante e fala assim, hein, volta pra ver. Vai galera, dá um salve aí. E aí? Salve! Salve aí! E a nós, cara. A meninona querendo dar um salve também, olha lá. É, aí ó. Olha o tamanho da criança, velho. Mas é o seguinte, cara. O canal do Hankook vai estar na descrição desse vídeo. Basta você clicar na descrição e acompanhar o trabalho dele. Que também é muito bom, cara. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Estamos de mudança. Depois do suporte tão grande que o Hankook deu, a gente resolveu montar uma base pra gente. Porque, pô, eu acho que quanto mais uma aliança a gente tiver, melhor. Não é não, Hankook? Pois é. E outra. Vai ser uma base, uma tribo só, na realidade. Mas, com certas limitações, né? Mas, a gente vai continuar sendo como se fosse a mesma tribo. Porque vai ter acesso a uma base e a outra. Mas, tá a mesma coisa, não vai mudar em nada. Vizinha, né, Hankook? É, vai ser vizinho. Estamos aqui. E o Doug aqui, ele tá junto aqui também, sempre. O Paulo, né? Bebel tá junto aqui também, a galera toda. É? Membro novo da tribo. Eu sou membro novo. É? É, membro novo aí. Com novo pensamento. Mas, galera, é o seguinte. Cadê o Paulo? Oi. Volta aqui, caramba. Vai ficar de rolezinho, não. Esse aqui, cara, é o nosso construtor oficial. É o Paulo. E ele tá dando uma olhada na área pra ver onde ele vai pôr os bermudis, onde ele vai colocar. E vocês viram bug violento, né? Mas, tá bom. Mas, tamo aí. E a gente vai colocar os bermudis. Espero que vocês não esqueçam de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. E, cara, aqui a gente vai colocar os bermudis e vamos deixar com o Paulo. Porque o Paulo, ele tem noção. Então, se eu for colocar os bermudis, vai aparecer uma pista, a Serra de Santos. Tudo cheio de curva, cara. Mas, vamos lá. Ô, Doug, vem cá. Vamos começar ali pela praia. Ali pela praia, temos noção da reta. Quer ajuda em alguma coisa, hein? Bota no... Já tá comigo. Já tá com você, os bermudis? Sem contar que... Não, tô com 20 só. Eu, como um bom anfitrião, como tenho coração muito mole, quanto a ajudar os irmãos mais novos, trouxe presente pra ele aqui. Ah, tá. Você vai dar presente pra nós. Eu acho que, no mínimo, vai ser cocô, cara. Porque é o que ele gosta de dar. Então, aperta o Y aqui, que ele vai comer tudo aqui, hein? Hã? Aperta o Y aqui, senão ele vai comer tudo. Tá, beleza. Vamos lá. Eu vou... Ó, galera. Olha o que o Newton vai dar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui que botão que eu tenho que apertar aqui pra poder liberar. É, o Y já tá aqui com o dedo no Y já. Vai lá. Fica esperto, hein? Fica esperto, hein? Já foi. Já foi. Já era, filho. Giganto na área, filho. Aê. Onde ela vai? Ah, tá. O Paulo já roubou ele de mim aqui. Ah, não. Pera aí. Vem cá, Paulo. Ah lá, correu, né? Ah lá, correu, né? Mas, galera, aí, ó. Apresentando o Hankook, ó. Ó. Valeu, Hankook, aí, pelo presente. Tamo junto aí. Por isso que eu falo pra você, cara. Ele é meu irmão e eu amo ele. Ai, que lindo. Ai, que desgranhento. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vocês aqui. Vamos conversar pela praia. Vamos lá, vamos lá. A gente já tem que dar uma fechada aqui, galera. Porque a gente tá com medo de ser atacado aqui pelos golfinhos, né? Tem que fechar a praia. Qualquer coisa, se acaso vocês não tiver proteção suficiente, ponha os bichos de vocês aí na hora que vocês for sair lá dentro da base. Mas acho que vocês vão ficar até de madrugada jogando, né? Eu acho que já vai ser. Ah, o Paulo falou que vai até umas seis horas da manhã. Ah, então vai ficar adulto as plantas, então. Aproveita, já coloca os bermutis e já ferra nas plantas aí pra proteger. Né, então? Mas protege pro lado da cachoeira ali, ó. Eu protegeria primeiro pra lá, porque por esse lado aqui vocês estão seguros. Porque tem minhas plantas ali também. É verdade. Lado do mar, né? Vamos esperar o Paulo colocar o primeiro bermutis aqui, cara? Vamos esperar ele pôr o primeiro bermutis aqui. Ele tá andando pra aí pra cá, mas na grande realidade o bermutis tá lá na cara dele. Ah, ele foi nadar com o bermutis. Nossa, ele vai colocar lá embaixo. Ô, louco, velho. Você não quer pouco espaço, não, hein? Ele quer fazer um bagulho grande. Aí, ó. Já colocou o primeiro bermutis. Vamos ver. Que tamanho que vai ficar essa base. Eu tô atrapalhando aqui? Ô, Hancock. Hancock, vem aqui embaixo do Quetsch rapidinho. Vou colocar por dentro agora. Qual o Quetsch? Aqui, ó. Depois aqui, ó. Deixa eu te mostrar o negócio. Cara, eu vou ter que... Tem uma porta aqui. Portão pra cá. Deixa eu ver se eu pego alguma comida aqui. Eu coloco os bichos de volta. Fechou, né? Eu vou fazer aqui já. Vou passar por via mensagem pra você. Isso, mensagem. Aí eu coloco se não der tempo. Pode ser aquele primeiro ali, ó. Isso, velho. É, aqui já tem cinco espinhos. Tranquilo aqui. Não, não. Não é pra dropar, não. Ah, tem um ali atrás ali, ó. Vai lá. Continua indo em frente. Vira aí a base. Então, vamos fazer aquele esquema lá, ô... Ô, Hankuk. Oi. Aquele esquema de ficar um na frente pra via reta do behemoth, como que é? Vou explicar pra vocês como é que é. Deixa eu só... É, o Hankuk tem uns dons aí. Tá feita a senha, viu? Eu vou passar pra você via mensagem. Tranquilo. Vamos tirar esses negócios aqui. Pra não atrapalhar. Ô, Hankuk. Tem alimento aí? De monte, hein? Tem muito. Agora não dá pra me pegar mais não, né? Não, alimento dá. Pode entrar lá que dá pra você mexer. Se você quiser. É, cadê vocês? Calma que eu tô voltando aí já. A base do Hankuk lá. Fechou? Vai lá pegar lá um pouco de comida lá, porque o negócio tá feio aqui, cara. Tô quase morrendo, mano. Vai lá na horta live. E enche a bunda de cenoura. Ah, que pará. Pra lá, seu Zé Ruela. Galera, isso aí é amor de irmão, viu? Isso aí é amor de irmão, tá? Cara, tá... Nossa. Fazer certinho. Ó, é assim, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Só esse. Só esse que eu vou fazer. Eu vou fazer virado já. Pra virar pra lá, ó. Que eu fiz o... Ô, Hankuk. Eu esqueci de um detalhe, viu, Hankuk. Que? Eu não consigo entrar na sua base. Não tenho acesso a essas portas. Mas tem uma... Pega o queto aqui. Pode por cima, é verdade. É mesmo, né? Ó, vou explicar pra vocês como é que faz. Só que pra isso... Pera aí. Pera aí que eu vou colocar meio torto. Eu vou ter que colocar isso aqui meio torto, porque tá na direção dessa base. Perbel, pega um deles depois e coloca em cima da cabeça do bermutti ali, ó. Vai ter que sair em três pra fazer esse serviço. E vocês estão exatamente em três aí, não. Vai ficar bom. Mas o que que é? Pra deixar reto? É, igual a minha base ali, ó. Tá milimetricamente quadrada. Olha, só pra falar difícil ainda. Tá, esse aqui eu coloquei... Eu coloquei meio virado assim, porque esse bermutti eu fiz virada o... Aham. Ó, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O... Vamos supor. Metralha fica em cima da cabeça aqui, ó. Do portal. Pera aí, deixa eu pegar a comida rapidão. E aí o dog vem aqui. Vem aqui, ó. E... E o metralha vai guiar o dog na realidade. Vai guiar o dog na direção que ele quer. Aí o que que vai fazer? O Paulo vai pegar o... O portal e colocar exatamente em cima do dog. O pé do portal exatamente em cima do dog. E exatamente no pé do outro portal. Aí pede pro dog sair e coloca. E assim vai. Quem vai alinhar é quem ficar em cima do topo do... Do bermutti. Vocês entenderam? Quer dizer, então automaticamente é quem ficar em cima... Tem que subir em cima? Em cima. E acompanhando no bermutti. E por andando em cima do bermutti. E acertando... Usando um player como alinhamento. Nossa, aí. O que não vai colocar o bermutti na hora que o cara estiver parado. Se estiver em cima dele, o cara não sai mais. Vai ter que demolir o bermutti. Não matar o cara, né? Não mata porque o bermutti está protegendo. É só demolir. Aí vai ser o homem de pedra. Quarteto fantástico. O cara vai morrer, vai nascer só ali. Então, é isso aí que tem que fazer. Você tem que pegar um de águia e subir lá em cima. E essa pessoa vai alinhando. Vai alinhando e vai fazendo o esquema. Cara, mas isso aí dá um trabalhinho pra ficar bem alinhadinho, hein? Tá, mas se você colocar esses bermutti tudo torto aí... Passado, hein? Não, eu acho que não vai sair tudo torto, não. Não, o Paulo é construtor, meu irmão. Isso aí é o manjador, é... Fica aqui, ó. E aqui consegue alinhar certinho o bermutti. Sim, mas eu não tô enxergando você aí em cima. Eu tô só enxergando só a metade. É pra você enxergar que ele tá aí embaixo. Ah, já vai colocar o bermutti. Ô, tem um cara pelado aqui, ó. Tá, aí eu fico... Aí eu fico onde o Doug tá. Tipo, ó... Tem um cara pelado aqui, ó. Você vai ficar do lado aqui, ó. Bota a senha nos baú aí, Lu. Level 4. Tem esse cara aqui com... Ah, deve ser da outra triga. É, gringo. É, gringo. É. Cuidado. Pega o gigante. Qualquer coisa, morde. Eu sempre quis fazer isso, cara. Pera aí, deixa eu morder ele com o gigante. Tá voltando lá. Vai lá, vai lá em cima. Deixa eu ver. Alguém tem luneta aí, alguma coisa ou não? Não tem. Dá uma olhada lá. Que tribo que é o Bebel? Pera aí, que eu preciso pegar fruta. Então, vamos... Vai fazer como? Vai fazer desse jeito ou eu posso fazer do meu jeito aqui? Já era. Vai precisar de três. Já matou o cara. Hã? Não, já mataram ele. Não, tá ali na frente. Quem já... Não. É o que falou ali no chat, ali, ó. Quem aqui é? É Sam. É o último que falou ali, ó. É. Ah, é Sam. Esses caras aí vão virar a farofa logo, logo, também. Tá, onde tem fruta aqui? Eu preciso de fruta aqui. Tô com casca aqui. Ah, não tá falando com aí, ó. Fazendo o vídeo. Tá, beleza. Então, eu vou... Já vou indo colocando lá, então. Beleza, Douglas? É, vai colocando aí. E, galera, é o seguinte. A gente vai dar continuidade aqui, tá? Aqui pra não ficar tão complicado. Eu acho que, pra não ficar um vídeo onde vocês vão ver a gente trabalhando, colocando os bermudis, não deixe de perder os próximos episódios desta novela. Colocando os bermudis. Mas é tonto, né, mano? Piadinha sem graça, né? Os bermudis criam vida. Cara, é o seguinte. Daí tá junto aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo todo mundo junto, reunido. E o Bebel aqui tá metendo o sarrafo aqui, pegando... Mano, por que que eu tô com fome de novo? Tô pelado. É porque você gostou da minha cenoura. Ah, vai pra lá, o seu Zé Ruela. Nossa, depois dessa daí, eu vou ter que parar o vídeo aqui, cortar e não ponhar esse vídeo, não. Ô, será que o cara lá ficou bravo comigo de eu ter matado ele? É, eu acho que se você matou ele, por quê? Porque ele fez alguma coisa? Não, ele tava mexendo aqui nas coisas aqui. Ah, tá. Então tem que matar mesmo. Ele tava olhando, olhando os baús, tudo. Mas, galera, é o seguinte. E também é gringo, viu? Tá de Sam. Hã? Esse é da Prince of the Sam. Então, eles são gringos, mas eles estão meio de olho nele. Não, mas é Sam, só o nome do cara é Sam. Ele não tem tribo. Dá uma olhada lá no texto pra você ver. Corte no vídeo, corte no vídeo. Ah lá, Spare Me, please. O que é isso aí, Spare? Spare? Não sei lá. Eu nem sei o que é isso aí, Spare. Você sabe, ô Paulo? Sabe, ô Doug? Não. Não é Spartan? Spare. Sei lá, é Spare, Spare. Não é S-P-A-R-E. Spare. Tá ficando retinho mesmo sem fazer nada. Tá bom, tá bom demais. Aí sim, mano. Mas, galera, eu vou tá finalizando o vídeo aqui, né? Como eu disse. E, cara, ô Doug, qual que é... Qual que vai ser iniciativa aqui desse servidor aqui, cara? Como que vai ser esse servidor aqui? Ah, o servidor pra começo de conversa, as tribos mais fortes são BRs. Tem tribo gringa grande, tem também. E são BRs. Então, a gente tá próximo deles. Eles vão deixar a gente crescer e a gente vai tá aqui. Porque todo servidor que a gente vai, os cara tem medo e não deixa a gente crescer. Peraí, quem tá andando aí com o Edson ou com o Giganto aí... Tem que parar, né? Tem que parar, né? Pra parar de tremer, né? É. E aí, Doug? Tá bom ou vai um pouquinho pra cima? Já vira. Já vira? Mas vai virar pra onde? Pra dentro? Ah, deixa eu ressaltar só uma coisa, só que a gente... Pode falar, Hankook. Então, a gente tá levando, trazendo o pessoal pra cá, pra crescer e a gente atacar, porque tá muito sem graça o servidor. Não, porque a gente tá ligado pra vocês, sabe? Ah, então quer dizer, então, que você vai... Olha só, ó... Você tá ligado, né, Doug? Então, quer dizer, então, tipo assim, o Doug, eu entendi. Ele, tipo assim, ah, tá ficando sem graça, eu vou levar uma tribo mais ou menos mais forte pra crescer e depois nadibuiar. Não, na realidade, o que interessa pra vocês, pra nós, é só o recurso, né? Que vocês vão colher aqui. Ah, então, a gente vai dar recurso pra vocês. Não, não vai dar, a gente vai tomar, na realidade. Ah, entendeu. Mas não é emprestado, não? É emprestado, pra sempre. Ô, Hankook, faz uma pose aí que essa foto vai pro Gabriel. Volta aqui. Volta aqui. Para aí, isso. Essa foto vai pro Gabriel lá. Vou pôr o nome Hankook bem perto. Aê. Beleza. Ele tá vendo aqui a gente jogar. E um abraço pro Gabriel, cara. Você é um guerreiro, garoto. Espero aí que logo mais a gente jogue. E, ô, Hankook. Oi. Aquele jogo lá, o Minecraft lá, que eu peguei com você lá, né? Eu passei pra ele. Mandei pra ele. Foi uma boa, um bom presente. O menino merece. É, ele tava querendo jogar o Minecraft, então eu resolvi passar pra ele. Eu acho que ele merece. O Bebel, eu acho que tá chamando você, é, pra chamar ele pro grupo, Nilton. Chama ele pro grupo aí, que ele caiu. Chama com ele, irmão. Deixa eu ver aqui. Opa. Paulo. Então, galera, eu tô falando aqui com o Gabriel. Tô gravando aqui, Gabriel. Então, espera aí que você esteja bem. Tamo junto aí. E, cara, é... Sucesso aí, saúde pra você. E logo mais a gente vai tá jogando. E a galera, manda um salve aí pro Gabriel. Salve aí, Gabriel. Salve. Meu chapa. E aí, Gabriel. Força aí, garoto. E o pessoal mandando salve. Galera, então eu vou tá finalizando o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do que tá acontecendo aqui. Eu vou deixar o meu personagem morrer, porque é o seguinte. É... Eu vou tá indo pra live daqui a pouco. Vem com a live. Vem pra live com você também, que tá aí. Logicamente que a live, esse vídeo vai sair depois da live, né? Então, mas aí... Vem pra live e você também. Vem. Aí, vem. Ai, ai. Mas, galera, vamos fazer o possível e o impossível pra tá trazendo um ótimo conteúdo pra vocês. Pra que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Metralha. Canal do Hankook na descrição, galera. Dá uma passadinha aí. Clica no gostei. Clica no se inscrever. E, mano, tamo junto. Valeu. Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E Metralha Family BR. Tamo junto. É nóis. E a galera se despede aí comigo desmaiando, cara. Ó, e tem outra coisa aí. Rapidinho, antes de se despedir aí, ó. Tem o Berbel aqui, que é fã número um, dois, não sei, mas é fã bataramba do Metralha aí, ó. Pede pra ele aí. Dá um salve, pô. O Berbel. Manda bala aí, Berbel. Agora o final do vídeo é do Berbel. Vai, Berbel. Berbel é tímido. Ela é tímido. Falou, galera. Valeu. Até mais. Falou. Até mais.